No trevo da BR-373, com a PR-562, rodovia que liga Coronel Vivida a Honório Serpa, foi registrado este grave acidente envolvendo um Corsa de Mangueirinha e um caminhão guincho com placas Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul. O condutor do carro, identificado como sendo João Vitor de Oliveira da Silva, de 19 anos, morador da comunidade de Covó, em Mangueirinha, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida à unidade de pronto atendimento 24 horas. Mas, infelizmente, acabou morrendo a caminho da unidade. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pato Branco.